Olá, meu nome é Letícia Rosa e sob a orientação da doutora Ariane Bernardes, desenvolvemos o PIBIC voluntário intitulado Impacto da Saúde Mental no Consumo de Álcool em Estudantes de Medicina da Universidade Federal do Maranhão durante a pandemia da Covid-19. A população acadêmica de medicina está exposta a stressores danosos à saúde mental, como distanciamento familiar, festas, competitividade acadêmica, má qualidade de sono, os quais predispõem à prática de comportamentos de risco, como o consumo de álcool, que é a droga legal mais consumida em território nacional. Somado a isso, o isolamento presencial durante a pandemia provocou repercussões emocionais, fator de vulnerabilidade para o consumo de álcool. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi analisar o impacto da saúde mental no consumo de álcool em estudantes de medicina da UFMA, nos Campos Imperatriz, Pinheiro e São Luís, no período da pandemia da Covid-19, tendo como objetivos específicos caracterizar os estudantes de medicina, segundo variáveis socioeconômica, demográfica e religiosa, identificar o padrão de utilistas de acordo com o Escola do Audit, no curso de medicina da UFMA, analisar a relação entre qualidade de saúde mental e consumo de álcool e, por fim, avaliar o impacto da pandemia sobre a saúde mental e, consequentemente, sobre o consumo de álcool entre os acadêmicos. Este estudo faz parte do projeto intitulado Avaliação da Saúde Mental dos Acadêmicos de Medicina da Universidade Federal do Maranhão e é um estudo transversal e quantitativo, realizado com aplicação de um questionário sociodemográfico, de drogas lícitas e ilícitas, horas e qualidade de sono, Audit, que analisa o consumo de bebidas alcoólicas, e o DAS-21, que é responsável por avaliar sinais e sintomas de depressão, ansiedade e estresse. Para o cálculo do tamanho da amostra, assumiu-se um melhor de significância de 95%, com margem de erro de 4% da população finita, composta por 1.288 estudantes devidamente matriculados nas escolas de medicina analisadas, obtendo-se como resultado uma amostra de 410 alunos. Para o estudo proposto, a amostra final foi de 418 estudantes aptos a participar da pesquisa. Para análise estatística dos dados obtidos, foi realizado cálculos de prevalência em intervalos de confiança de 95% e teste quadrado. Os resultados permitiram caracterizar o perfil dos estudantes de medicina da UFMA, que apontam que a maioria do sexo masculino, com idade entre 20 e 29 anos, se aludecaram negros, estão solteiros ou divorciados, são heterossexuais, cristãos, não realizam trabalho remunerado, possuem gasto mensal de 1 a 3 salários mínimos e referem que possuem uma renda suficiente, que sobra para lazer ou que é complementada por outras fontes. Por meio do teste de quadrado, foram observadas associações estatisticamente significativas entre o uso de álcool e as variáveis sexo, orientação sexual, religião, gasto mensal na cidade em que estuda e no que se refere à depressão, estresse e ansiedade, apenas a depressão mostra associação com o consumo perigoso de álcool, sendo a depressão severa e extremamente severa o fator de risco. Ser do sexo masculino, ter gasto mensal acima de 6 salários mínimos, ser homossexual ou afetivo, agnóstico ou ateísta, também é considerado fator de risco para esse padrão de consumo. Quanto ao uso de drogas, ter tido o primeiro contato antes da faculdade foi fator de risco para o uso de tabaco, maconha e vape. Enquanto para hipnóticos ou sedativos, alucinógenos e cocaína ou crack, o contato durante a faculdade foi um fator agravante. O presente estudo identificou que a média de consumo é preocupantemente elevada entre estudantes de medicina da instituição analisada. Além disso, os resultados mostraram a alta prevalência de acadêmicos ansiosos e depressivos e que a depressão é um fator influente no utilismo dos estudantes, especialmente durante a pandemia da Covid-19. Dessa forma, destaca-se a necessidade de promoção de saúde, com ênfase em estilos de enfrentamento positivo, bem como a dação de métodos de ensino-aprendizagem mais utilizados. Estas foram as referências utilizadas. Estas foram as referências utilizadas.